Hoje eu vim falar de um quadrinho muito especial chamado Black Hole, do Charles Byrne. É um quadrinho excelente que eu vim falar. Foi publicado recentemente pela Dark Side Books. Originalmente ele foi composto com 12 volumes, entre 1993 e 2004. E nesse ano, aqui no Brasil, foi lançado em volume único, aqui em capadura maravilhosa, pela Dark Side Books. Vamos falar sobre esse quadrinho muito incrível agora. Na história a gente acompanha quatro adolescentes, quatro jovens, que passam por diversas situações de relacionamento, de convívio, de amadurecimento, de descoberta do corpo. E ele tem um grande lance que é, existe uma doença sexualmente transmissível que deforma as pessoas, torna ela uma espécie de monstro. E isso acaba gerando um preconceito muito grande com as pessoas que estão doentes. Essa doença pode variar desde as mulheres criarem um rabo, ou escamas, ou começarem a tirar a pele. Os homens ficam deformados, criam pedaços que pra fora, bocas que surgem no corpo. Enfim, realmente é uma coisa meio grosseira e grotesca, uma coisa imprevisível. E varia bastante de personagem pra personagem. E aí que vem o lance da sociedade, desse convívio entre os jovens e a sociedade e como eles são vistos. Eu preciso falar logo da arte desse livro, porque ela segue um estilo meio old school de tatuagem, sabe? Muito preto no branco, muito contraste, muitas linhas fortes preenchendo todo o espaço com muitos detalhes. Você realmente vê que nada foi desperdiçado. Existem traços brancos com preenchimento preto, uma simetria incrível. Realmente um trabalho absurdo do Charles Burns de conseguir realmente sintetizar toda essa história nesse estilo em tantas páginas. Existe muito simbolismo e aborda temas sensíveis, como drogas, sexualidade, a morte e o amadurecimento, né? Acho que o grande lance desse livro é esse momento de transição, sabe? Onde a gente começa a enxergar melhor o mundo, além daquela nossa vizinhança, daqueles nossos amigos, né? Quando você começa a ter essas suas diferenças. Inclusive toda a parte da doença representa esse lance da sexualidade e do amadurecimento, né? Porque você tem aquela monte de espinha, você tem uma proporção estranha no cabelo, enfim. Você realmente é meio excluído, você sofre bullying durante a sua adolescência, você forma panelas, né? Você forma grupos de amigos, você passa por situações que são muito degradantes ou muito aflitas. E esse livro, nessa doença que o livro aborda, ele exemplifica muito bem esse tipo de coisa. A explosão, como a sociedade reage, como as pessoas reagem. E isso é muito sensível, sabe? Você realmente vai se apegando aos personagens e entendendo o drama pelo qual eles passam. Esse é outro grande mérito da história, porque as situações são muito familiares. São situações com a própria família, ou as situações com os amigos, ou com as drogas, ou com a descoberta do outro, né? Gostar de outra pessoa, um relacionamento, aquela idealização. Realmente ele torna as coisas muito reais, muito críveis, porque você identifica muitas dessas situações. E nos momentos mais frágeis, existe uma conexão entre todas as pessoas, né? As diferenças acabam sendo colocadas de lado, você consegue desabafar com um desconhecido, né? Quem nunca fez isso? Ele consegue ser bastante profundo e dar esse senso de empatia. Você vai ficar confuso, você vai ficar irritado, chateado. Mas você também consegue ficar aliviado com coisas que acontecem ao longo da história. São 360 páginas de um livro que não tem problema em incomodar o leitor, né? É dividido em 12 capítulos. Você pode ler um capítulo de cada vez, né? Pegar e largar um pouquinho. Ele é meio pesado, porque ele é bem maciço, olha, é bem grandinho. E é realmente um excelente livro para a coleção. É um dos melhores quadrinhos que eu já li, na verdade. Se eu parar para pensar assim, é um dos mais profundos e mais provocativos e mais interessantes, né? Principalmente a arte me chamou muita atenção e me agradou demais o que eu li aqui. Mas eu também acho que esse quadrinho não é para todo mundo, tá? Você talvez possa não se conectar. Se você não tiver a vivência, a experiência, a maturidade, talvez você não se identifique tanto quanto esses jovens aqui, que se passam na década de 70, né? Então realmente tem algum distanciamento aqui para uma realidade brasileira, mas mesmo assim ainda é uma execução excelente para um autor que dedicou quase 10 anos da vida, né? Mais de 10 anos da vida. Então minha nota para essa edição única da Dark Side Books é 9 de 10. É realmente um quadrinho meio que obrigatório. E se você é muito fã de quadrinhos, porque ele tem muito a contribuir aí, não só na sua coleção, mas também na sua experiência. Eu acho que esse livro é uma grande experiência. Você lê ele, parar para ler ele, você engrena na história, você não consegue parar e vai fluindo e é muito vívido. Você acredita que os personagens estão lá e então é realmente um mega quadrinho. É um dos melhores que eu li até hoje, mas eu também acho que não é um quadrinho para todo mundo. Então fica aqui minha nota, mas não tenha certeza se é o quadrinho certo para você. E se você se interessou por Black Hole e quiser comprar com desconto aqui na Amazon, tá ali o link ali embaixo. E você comprando ajuda a gente também a manter aqui o canal. Eu sou o Fernando Schickle, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!